Gente, a Pai do Senhor aqui que está falando é a Priscila Cavalcante. Você está no quadro Beabá para Pregadores. Olha aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha quem tá aqui. Ai, meu Deus, meu microfone. Ai, meu Deus, vai falhar meu microfone. Olha, é a meu, gente. É a meu da mamãe, olha. Minha companheirinha, né? Depois das minhas filhas, porque tá chegando aí a radaça aí em breve. Já tem a Estézinha, Manoel. Gente, eu tô aqui estudando a Palavra do Senhor e eu resolvi fazer algumas dicas semanais para todos vocês. Se você aqui quer receber esse tipo de conteúdo, já comenta aqui embaixo, tá bom? Deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Ative o sininho pra você não perder nenhuma... Ai, meu Deus. Nenhuma notificação, certo? Como ser constante no meu estudo da Palavra do Senhor? Gente, todo mundo quer ser pregador. Não, todo mundo não. Tem gente que não tem o chamado pra ser pregador e nem pregadora, correto? Aí você tem que descobrir qual é o seu chamado. Mas aqueles que têm sede de ser um pregador, aquele que tem sede de pregar o Evangelho de Cristo, muitos não querem se dedicar. O primeiro conselho para você que tá me assistindo, para ser um pregador de excelência, pra você pregar a Palavra do Senhor, pra você ser constante na Palavra do Senhor, de abrir coisas extraordinárias. Porque a Bíblia, gente, é uma fonte inesgotável. Quanto mais você se aprofunda, quanto mais você vai lendo, vai estudando, mais não tem, gente. É infinito, sabe? Então você tem que aproveitar disso. Você tem que ser, primeiro, uma pessoa curiosa. Você tem que ser uma pessoa esforçada. A primeira coisa que eu botei aqui é esforço. Tem que ter esforço. Vai ter que ter hora que você vai estar desanimado. Ah, não, mas eu tô tão cansada. Mas comece com pouco. Às vezes você não tem um hábito de ler. Vamos supor a Bíblia. Você não tem um hábito de ler. Não precisa começar com muito. Ah, vou começar a ler a Bíblia durante uma hora. Não, começa com 15 minutos. E ali o Espírito Santo de Deus vai te dando força. O Espírito Santo vai colocando fogo. Outra coisa, o esforço, ele tem que vir acompanhado com a dedicação. Esforço e dedicação é apenas um. É você falar, é isso que eu quero da minha vida. Eu amo pregar a palavra do Senhor. Eu quero ser mais constante. Então você vai ter que ter esforço e dedicação pra você correr atrás de pesquisa, pagar cursos teológicos. Tem muita gente que fala, ah, eu sou contra fazer curso teológico. Gente, o que você tem que ser contra é daquilo que não te acrescenta. Mas um curso teológico sadio, é claro, dentro da palavra de Deus, com certeza vai te ajudar. Até porque o nosso ministério é 50% conhecimento e 50% a presença do Senhor. Porque em Pedro diz, crescer na graça e no conhecimento. Não adianta também você só crescer no conhecimento e não ter a presença de Deus, é claro. E não adianta você só buscar, buscar, mas não ter conhecimento. O que seus ouvintes vão ouvir? Quem vai convencer ele? É claro que o Espírito Santo, mas através da palavra. Outra coisa muito importante é ter tempo. Você que faz o seu tempo. Tem muita gente que diz, ah, eu não tenho tempo. É claro que você tem tempo. Vamos supor, se você vai trabalhar 6 horas e trabalha, trabalha o dia todo, acorde 5 e meia. Ou seja, eu tenho dedicação, tenho esforço, estou priorizando, colocando o estudo da palavra como tempo. Eu vou arrumar um tempo para que eu possa estudar a palavra. Ali você vai fazer anotações, tem um caderno em mãos, pegue aquilo que você não entendeu, anote, pesquise na internet. Se você realmente não entendeu, procure mestres que vão te ajudar, seus pastores, que com certeza devem ser bíblicos, né? Pelo amor de Deus. Para que possa esclarecer. Mas acima de tudo, tenha o Espírito Santo como seu amigo. Porque, gente, vou falar uma coisa aqui para você. Se eu conseguir e consigo, pela misericórdia de Deus, hoje entender um pouco a Bíblia, que Deus vai me dando essa facilidade, você também consegue, porque eu era uma pessoa com a mente muito fechada. Para falar a verdade, eu detestava a Bíblia. Meus pais sempre foram pastores. Meu pai é professor de escola dominical e minha mãe também. Mas mesmo assim, eu ia brigar, eu não gostava, eu ia ler a Bíblia, me dar raciono. Mas nessa parte, a gente vai quebrando essas barreiras através da oração, ok? E o último, tenha uma rotina de estudo. O que eu acho muito interessante, se você quer receber isso, coloque aqui nos comentários. O que eu acho interessante, sabe o que é? É você ter uma rotina de estudo. Hoje, você não ficar somente na leitura sistemática, porque a leitura sistemática é aquele que você lê a Bíblia, vamos supor, de Gênesis até Apocalipse. Isso se chama leitura sistemática, sem parar, sem fazer nada, sem anotação. Mas é muito bom você investir no estudo, gente. Como assim? Um dia, uma semana, você vai ler um livro, só um livro, na outra semana, você vai anotar sobre a qualidade desses livros. Você também vai falar do personagem bíblico, eu vou estudar sobre Elias. Eu vou pesquisar tudo sobre a vida de Elias. E ali, irmão, o seu crescimento vai aumentando. O seu conhecimento vai aumentando e você vai tendo mais interesse de conhecer. Vamos supor, você pega uma Bíblia que, como essa Bíblia aqui, de estudo pentecostal, tem algumas concordâncias, tem algumas coisas, estudos muito interessantes, aí tu põe o que significa ômega. Aí você vai atrás, você vai estudar também sobre o dicionário Bíblico. E por aí vai, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Se esse vídeo te edificou de alguma forma, coloca no comentário, gente. Em breve, tem uma novidade de Deus. Vou lançar um curso aí, que eu já lancei o primeiro, que é o Crescendo a Palavra. Mas agora vai ser para as mulheres, para as pregadoras. E depois vou estar lançando um novo livro, que é Beabá para os pregadores, para você que deseja pregar a palavra desde o início, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus.